O que aconteceria se o criador dessa invenção não tivesse morrido? Esse é Tom Ugly, um caminhoneiro norte-americano que desenvolveu nada mais, nada menos, que um sistema de combustível em que o carro poderia fazer quase 50 km por 1 litro de gasolina. Isso na década de 70. Ah, o sonho de todos os motoristas. O problema foi que Tom perdeu a vida antes mesmo que sua ideia fosse colocada em prática e o projeto desapareceu. Antes disso, um representante da Shell ofereceu 20 milhões de dólares pela patente e os planos de sua invenção. Tom recusou, alegando que a empresa de combustíveis iria apenas arquivar o projeto em nome dos interesses financeiros. Pouco tempo depois, Tom foi encontrado sem vida, o que aparentemente teria sido uma overdose e intoxicação por álcool. Mas ficou difícil de acreditar no laudo, ainda mais porque ele teria ingerido um analgésico que ele nem tinha histórico de uso. Ah, antes disso, ele havia sido baleado em um bar. Três meses depois que Tom faleceu, seus esquemas e projetos originais simplesmente desapareceram. Muito estranho, não?